Frango assim, eu tenho certeza que você nunca fez. Fácil e delicioso. Eu vou pegar 500 gramas de frango e vou cortar em tirinhas finas, ó. Vou transferir tudo para uma tigela e vou adicionar colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino, três dentes de alho, meio limão e vou misturar bem esses ingredientes para agregarem ao frango. Ah, e antes que eu me esqueça, claro, como sempre a gente manda os alôs aqui, me fala de qual cidade que você tem acompanhado aqui as nossas receitas, os nossos vídeos aqui. Deixa eu mandar um beijão especial aqui para as nossas amigas seguidoras, ó, a Laci Rocha de Caxias, Maranhão e também a Lúcia Camila do Rio de Janeiro. Eu fico feliz aí que vocês estejam curtindo as nossas receitas. Bom, aqui na frigideira eu vou adicionar um fio de óleo, vou colocar meia cebola e vou mexer, ó. Quando começar a dourar eu vou retirar essas cebolas e vou reservar. Depois que eu retirar aqui as cebolas, na mesma panela, tá? Eu vou acrescentar aqui mais um pouco de óleo e vou passar todo o frango para dentro dela. Eu vou fritar o frango até que fique dourado. E depois eu vou passar esse frango para uma tigela. Ainda na mesma panela eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga. Vou mexer até que derreta. Em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa de farinha de trigo. Uma xícara de chá de suco de laranja. Eu estou utilizando aqui uma peneira, né, para que não caia semente aqui dentro, tá? Vou salpicar aqui o sal a gosto, né? E eu vou misturar muito bem. Vou colocar aquela cebola que estava reservada e vou mexer mais um pouco. E por fim vou transferir o frango que estava reservado para dentro da panela e misturar tudo muito bem. E por último, claro, salsinha a gosto. E o nosso frango está pronto, gente. Olha, fica divino, que legal. Passa em casa. E depois me conta aqui nos comentários como é que ficou, o que você achou. Se tem alguma dúvida também, pode mandar para a gente, tá bom? Super beijo para você. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto